E se você quer ficar por dentro dos julgamentos do Supremo Tribunal Federal, confira agora alguns dos assuntos previstos na pauta do plenário de amanhã. A sessão plenária desta quinta-feira, dia 2 de maio, poderá ser iniciada com matéria processual. Recurso Extraordinário 669.367 e os embargos de declaração nos embargos de divergência no agravo regimental no Recurso Extraordinário 532.116. Direito Tributário também está na pauta. A cobrança de ICMS na habilitação de telefone celular volta ao plenário para apresentação do voto vista do ministro Dias Toffoli no Recurso Extraordinário 572020. Já a ação recisória 1718 trata da incidência de IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, Sobre Títulos e Valores Mobiliários. Regime do Servidor Público é tema dos mandatos de segurança 30.823 e 26.607 e da ação recisória 1.757. São processos que tratam de gratificação, aposentadoria e remuneração de servidores públicos. Encerrando a pauta, matéria penal. Ação penal 559 contra ex-prefeito de Recife e três inquéritos 2.606, 2.966 e 3.156. O plenário tem de decidir se aceita ou não as denúncias oferecidas pelo Ministério Público para transformar estes inquéritos ou não em ações penais. Mais informações no site do Supremo Tribunal Federal www.stf.jus.br 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 www.stf.jus.br